O que eu faço é pra Ti, Senhor. A Tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua a eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti. E que diminua a eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo. Meu lugar secreto, só Tua graça me basta. O que está em Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare aí. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua a eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Escondo o rosto, pra que vejam Tua face em mim. E que diminua a eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo. Meu lugar secreto, só Tua graça me basta. Só Tua graça me basta. Está em Tua presença é o meu prazer. Oh, 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 oh. No santo dos santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me abrigo. Só Tua graça me basta. Só Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. É o meu prazer. Sim, Senhor. É o meu prazer. Tua presença 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 é o meu prazer. Só tua graça me basta Em tua presença é o meu prazer Só tua graça me basta Em tua presença é o meu prazer Obrigado